Música 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 Conseguimos conquistar com braços fortes Entre o seio, ó liberdade Desafio ao nosso peito a própria morte Ó pátria amada, entolatrada, salve, salve Brasil de um som intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu e zonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impávido, colosso Se o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol é esmã, gentil Pátria amada, Brasil Deinado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Fulguras, ó Brasil, florão da América Que o inferno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz do futuro e glória do passado Nas cenas que a justiça acaba forte Verás que o filho seu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil é sul-Brasil, ó pátria amada Música Música